Olá amigos e amigas, estamos gravando o material, estamos sem luz desde ontem, terça-feira das 10 horas, até o momento a Equatorial não religou a luz numa parte da linha emissiva, uma pouca vergonha, o consumidor paga a luz, fica todo esse tempo sem luz, uma vergonha. Então estamos gravando esse material, não sabemos quando a luz vai voltar e quando será publicado. Temos aqui na Sintonia Mística, Avenida Venão Soares, 216, Cidade Baixa, Porto Alegre, ligue para o 3012-7344, Watts 98-218-444, aqui os artigos esotéricos, tem de tudo, tem as arras bruxas, tem santos, imagens, ó, vocês estão vendo tudo aqui na Sintonia Mística, aqui pessoal, é Venão Soares 216, vou botar aqui o panfletinho que está os incensos, ó, tem incenso aqui pessoal, ó, os incensos bacanas, para vocês comprarem aqui na Sintonia Mística. Também, o Bar do Canal, ali na Lima e Silva 962, compareçam lá também no Bar do Canal. Estamos aqui na Sintonia Mística, vamos ver se eu consigo botar a câmera, a câmera para trás, pessoal. Ah lá, as bruxas ali, vocês estão vendo a bruxinha da Sintonia Mística, aqui na Venão Soares 216. Borré foi contratado pelo Internacional, só virá a partir de julho, metade do ano, Borré vai estar no Internacional, o novo jogador. Então, se reforçando para a temporada 2024, com certeza um título internacional vai ganhar, nem que seja Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Gauchão, mas o Inter provaderá ganhar um título. Tá, pessoal? Grande beijo no coração de vocês e até mais.